Aqui agora a gente está com o manômetro de compressão digital. Eu escolhi PSI, que é a mesma leitura que eu fiz com o manômetro analógico. E a gente vai mostrar para o pessoal como que funciona o mesmo na forma digital. Se tem muita discrepância entre os valores do analógico e o digital. Vai lá, Gideon. Beleza. Chegou a pico de 138.5 no digital no primeiro cilindro. Vamos olhar agora o segundo. Aqui agora, o interessante é que ele registrou o que foi medido em cada cilindro. Então agora a gente pulou para o cilindro 2 e vamos fazer a leitura do cilindro 2. Vai lá, Gideon. Beleza. 127.5. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Aqui, como já foi feito a leitura da pressão, a gente tira a pressão dele. E pulo para o cilindro 3. Agora a gente vai medir o cilindro 3. Vamos lá, terceiro cilindro. Ok. 129. Vamos para o quarto cilindro. Beleza. Quarto cilindro. Quarto cilindro. Ok. 130. Vamos lá, quinto cilindro. Ok. 142. É isso aí, pessoal. A gente usou dois tipos de ferramentas, uma analógica e uma digital. A gente nota uma discrepância entre os valores, mas basicamente essa ferramenta não é muito exata. O importante é que a ferramenta nos mostre a diferença entre um cilindro e outro, mostrando se um cilindro está mais eficiente do que o outro ou menos eficiente, mostrando alguma perda de compressão, seja por válvulas, seja por anel de segmento e por aí vai. É isso aí, pessoal. Apresentando para vocês a nossa ferramenta que mede a saúde do motor. Medidor de compressão dos cilindros, tanto digital como o analógico, nós temos aqui na nossa oficina. Medidor de compressão dos cilindros, tanto digital como o analógico, nós temos aqui na nossa oficina. Medidor de compressão dos cilindros, tanto digital como o analógico, nós temos aqui na nossa oficina.